Tento pelas gentilezas de poder enxergar Que esse povo tão sofrido não quer só trabalhar Não quer só correr, não quer eleição Pra quem quer saber, chega de omissão Se queres viver, não me interrompa não Quando eu estiver, ao sábado não sou Com minha namorada não Se queres viver, troca sua vida Sofrida pela indigna Pela indigna ação Pela indigna ação Pra que fazer cultura Se na minha casa o problema se amontoa E não cessou o inverno que fez calor Baixo dos meus lençóis Se queres viver, troca sua vida Sofrida pela indigna Pela indigna ação Pela indigna ação Oh pátria amada, idolatrada Em tua desalmada Que o problema se formou No primeiro dia do mês de abril Descoberto, explorado e estragado E entregue as músicas